Oi gente, tudo bem? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo e também já me dá o like aí antes da gente começar, porque no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, gente, sobre a minha iMakebox, que foi em parceria com o Pausa Pra Feministas, né, com a T-Blogs. Então é assim, quem tem Instagram lá deve ter visto, né, quem segue a Bruna no Instagram deve ter visto que no mês passado ela ia fazer a parceria com a iMakebox. A iMakebox nada mais é do que aquelas empresas que fazem caixinhas por assinatura, né, que vem produto surpresa pra gente todos os meses, né. Então quando eles divulgaram que ia ter a caixinha, eu já fiquei louca pra adquirir, né, gente, porque os produtos da Bruna são maravilhosos, são lindos, né, eu gosto de tudo, então já fiquei bem tentada assim a assinar e como a iMakebox ela tem assinatura mensal, né, ou seja, um mês só eu falei, bom, vou comprar, vou ver como é que é e aí, claro, se eu gostar eu assino outros meses, né. O que eu achei legal, diferencial mesmo da iMakebox, gente, não é publicar esse vídeo, mas é que realmente quando a gente gosta de uma coisa a gente tem que falar, né. Então o que eu achei legal da iMakebox é que ela trabalha com várias marcas bacanas, né, marcas nacionais como a T-Blogs, como a Bittarra, né, e as Cosmetics, por exemplo, e também marcas importadas como a Revlon, a MAC, a Lancome, então assim, vem produtos muito bacanas nas caixas e elas não são como aquelas caixas, por exemplo, a Glambox, que vem um monte de coisa, né, a Glambox aí, com certeza você já deve ter visto um vídeo de caixinha da Glambox e vem assim um monte de amostra, um monte de produtinho, de shampoo, de não sei o que, um monte de coisa, né, e eu particularmente nunca fiquei tentada assim a assinar porque nunca veio assim um monte de produto que eu gosto, né, inclusive tinha até gente falando que os produtos já estavam com a validade próxima, né, então tipo, você recebia um batom, um esmalte, já ia vencer daqui três meses, então é bem complicado, né, gente, e as caixinhas não são muito baratas, né, então assim, tem que vir um produto bacana. E na iMakebox, se você entrar no site deles, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site, se você entrar lá no site, tem todas as edições anteriores da iMakebox e os produtos que vieram, então eu olhei lá, dei uma olhada, né, que vem de quatro a cinco produtos full size só, não vem um monte de coisa, como eu falei, e os produtos que vieram são bem legais, tá, já veio paletinha da Bittarra, já veio batom da MAC, sabe, já veio um monte de coisinha bacana assim, então com o Pausa Pra Feministas com certeza não ia ser diferente, né, quatro produtos da Bruna, eu pensei, gente, como eu gosto de tudo, né, então ainda que seja repetido, eu vou querer, com certeza, né, eu vou querer essa caixinha e vou querer experimentar, então eu achei muito, muito bacana, tá, olha lá no site pra vocês verem o tanto de coisa legal, foi a única caixinha assim que eu achei realmente bacana assim, sabe, que vem produtos legais, tô bem tentada assinar, né, se vocês gostam desse tipo de vídeo e de abrindo caixinhas, deixa aqui nos comentários pra ver se, né, me estimula aí a assinar pelo menos seis meses pra ver outras coisas que vem na iMakebox, né, se realmente vale a pena, o preço dela não é tão baratinho, mas se você for somar todos os produtos que vem, não só desse mês, como a dos meses anteriores e a dos próximos, sempre é acima do valor que você assina, então, por exemplo, ela custa acho que 90 reais, alguma coisa assim, mais o frete, né, o frete todo mês, e aí a soma dos produtos dá mais de 100 reais, então assim, compensa, né, se você gosta aí de receber umas coisas diferentes e tudo mais, eu acredito que compensa. E aí lá no site, quando você assina, você preenche todo um cadastro, né, do seu perfil, assim, falando do que você gosta, do que você não gosta, você é mais ousada, menos ousada, enfim, né, pra eles saberem o que mandar pra vocês bem legal, assim, né, pra ficar uma caixinha realmente personalizada pra você. Então eu gostei bastante nesse sentido e também dos produtos. Lá no Instagram sempre tem gente falando bem nas hashtags e tudo mais, então assinei, assinei, e vou mostrar pra vocês, né, vamos mostrar logo o que tem nessa caixa que eu tô falando muito hoje. Então, gente, como eu falei, ela é toda cartonada, né, vou mostrar mais de pertinho. Olha só, gente, ela é toda cartonadinha, ó, muito fofa, aqui tem um lacinho, olha que bonitinha. Aqui no outro lado vem as marcas, né, pausa pra feministas, iMakebox e t-blogs. E aqui na frente, né, gente, vem o logo da Bruna e aqui da iMakebox. Super fofa essa caixa, eu acho que dá pra gente usar, assim, com várias coisas, né, usar pra guardar alguma coisa, etc. Então achei muito bacana a caixinha, muito lindinha mesmo. E aí, ó, você abrindo ela aqui, ela vem assim, ó, super bonitinho, papel de seda e tudo mais. Aqui tem um recadinho da Bruna, tá? Tem um folderzinho da iMakebox, né? E aí você abrindo o papel de seda, muito bonitinho, ó, muito bem boladinho, vem os produtos, tá? Abrindo a caixa, aqui estão os quatro produtos que vem, tá? Não vem aquele monte de amostra que a gente nem sempre quer testar, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu recebi, tá? Primeira coisa, eu recebi dois batons líquidos. Gente, eu amo os batons líquidos da T-blogs. Então, assim, só por isso aqui já tô feliz, sabe? E são batons, gente, que eles foram divulgando no decorrer do mês aí, né, do mês de julho pra cá, agosto, eles foram divulgando lá no Instagram. Então o primeiro que eles divulgaram que ia sair era o batom líquido Hermione. Acinzentar, que é maravilhoso, né, gente? É um batom lindo, lindo, lindo. E aí, ó, vou mostrar ele aqui pra vocês. Ele é meio cinza, meio marronzado, meio acinzentado. Ele é muito bonito. É uma cor realmente, assim, bem marcante, né? Bem chamativa, assim, eu adoro, gente, esse tipo de cor. O segundo batom que veio é o Glinda 2. Por que que ele chama Glinda 2? Porque tiveram, a T-blogs teve que trocar o pigmento, porque o pigmento do Glinda 1 não tinha mais, né? Não existia mais. Então a Bruna teve que desenvolver um batom parecido com o Glinda 1, mas esse pigmento novo ainda ficou um pouquinho mais escuro. Então por isso que ela chamou de Glinda 2, né? Que saiu agora, assim, faz muito pouco tempo lá no site da T-blog, essa nova versão do Glinda. E aí, gente, eles mandaram na iMake Box que eu achei muito bacana, ó. Ó, esse aqui é o Glinda. Ele tem um fundo um pouco mais rosado, mas também é puxado pro acinzentado, né? Ó, então é muito, muito lindo. Também amei esse tipo de batom, assim, é um nude, mas é um nude bonito, assim, né? Um nude diferente. A terceira coisa que veio na caixinha foi uma sombra em pó. As sombras em pó da Bruna são maravilhosas. E a que veio pra mim, gente, a cor que veio na minha caixinha, é a Tesouro do Mar. Olha que sombra maravilhosa. Olha, gente, que cor maravilhosa. É um ouro velho, assim. Eu acho que a Bruna se inspirou no Antique Gold da MAC pra desenvolver essa sombra em pó. E ela é muito maravilhosa. Inclusive, no último vídeo que eu fiz de maquiagem, eu usei essa sombra, tá? Porque eu já tinha ela, né? O único produto que veio repetido, mas eu amo. Então eu não liguei de receber outra de jeito nenhum. Eu fiz um vídeo usando ela, então eu vou deixar aqui o link pra vocês. Se vocês ainda não assistiram. Que é uma maquiagem super fácil, super bonita. E eu usei esse pigmento que é tudo de bom, né? E a última coisa que veio, gente, também foi divulgado lá no Instagram da iMakebox. Que ia ser um lançamento da Bruna. E realmente foi um lançamento. Que é o pó translúcido compacto, tá? É um pó muito legal. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. A MAC já tem pó desse estilo. A NAR já tem pó desse estilo também. Que é aquele translúcido branquinho. Mas ele é compacto, gente. Como os outros pós. Então ele é super legal, ó. Aqui. Então aqui a embalagem, ó. Super linda de pó, né? Você abrindo aqui tem a esponjinha, ó. Pra você usar. E aí você abrindo essa outra parte. Aqui é o pó translúcido. Olha só, gente. Ele é muito fino. Ele tem uma textura muito linda. Assim, muito linda, não. Muito macia, sabe? Super gostoso, ó. Branquinho. E aí você passa ele assim, ó. E espalha. Ele fica transparente. Mas deixa a pele super aveludada, eu achei. Pelo menos passando assim na minha mão. Achei que a pele ficou muito bonita. Né? Então é um pó bem legal pra você passar aqui, pra selar um corretivo. Selar o rosto em geral mesmo. É um pó muito legal. Vou testar e vou contar pra vocês. Porque eu ainda não testei. Mas olhando assim na mão, já vi que deixou uma textura diferente, sabe? E só você colocar o dedo assim, você já vê que a textura é diferente mesmo. Então eu achei muito, muito bacana esse pó. E é isso, gente. Esses foram os quatro produtos que vieram na iMakebox. Eu adorei. A Bruna sempre arrasa nos produtos. Tanto nos que a gente já ama há muito tempo. Quanto nesses lançamentos, como o pó translúcido, né? Compacto. São super legais, né, gente? Esses produtos. Eu adorei. Adorei o estilo da iMakebox. Porque realmente eles se preocupam em mandar produtos legais. E uma coisa também que eu achei que difere de Glombox e outras caixinhas. É que todo mundo recebe a mesma coisa. Então, por exemplo, todo mundo que comprar a iMakebox vai receber esses dois batons, o pó translúcido e talvez a cor da sombra em pó mood. Mas assim, todo mundo vai receber esses produtos. O que é diferente, por exemplo, do que eu já andei vendo aí da Glombox. Porque, por exemplo, eles fazem uma parceria e aí um recebe o blush daquela marca, outro recebe o batom daquela marca, outra pessoa recebe o pó daquela marca. Então, assim, cada um recebe um produto da marca. Sabe? Então, às vezes você fica triste. Porque você recebe, por exemplo, um batom. Você queria, né, a outra ganhou um pó ou a outra ganhou uma base que seria mais legal. Enfim. E a iMakebox não, gente. Todo mundo é a mesma coisa. Só muda, claro, a cor. Por exemplo, a iMakebox vai mandar batom da MAC? É batom da MAC pra todo mundo. Né? Agora, se você vai receber um tom nude ou um vermelho aí, é isso que muda, assim. Mas o produto em si é o mesmo, sabe? Então, isso eu também achei muito bacana da iMakebox. Então, de parabéns, assim, em geral. Eu achei muito legal mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Passa lá no site pra você ver como que é bacana, né? O mês que vem é a edição de aniversário. Tô tentadíssima, né? Porque é junto com a Bourjois. Acho que é assim que fala. E vai vir coisa legal, com certeza. Porque a marca é top, né, gente? Então, é isso. Esses eram os produtos que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O batom que eu tô usando hoje, antes que vocês me perguntem, é o True Brown K da Kylie Jenner, tá? Que eu comprei há pouco tempo. Quem me segue lá no Instagram já viu que eu recebi esse batom. Tô testando eles, gente. Em breve eu faço a resenha pra vocês, tá? Porque, realmente, eu quero ver se ele é diferente. Se ele é tudo aquilo que todo mundo fala, né? Então, eu preciso usar ele uns dias aí pra gente poder ver. Mas a cor é muito bonita, né? Ela é bem diferentona, assim, bem dark. Mas, mais pra frente, a gente faz o vídeo aí e eu conto tudo pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal, né? Se você ainda não é inscrito, se você chegou agora. E me siga lá nas redes sociais. Também vou deixar todas aqui abaixo, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo.